Eu olho para esse limite, substituo zero em todo lugar que tem x. Zero ao quadrado, 1 menos raiz de 1 menos zero. Zero ao quadrado é zero. 1 menos zero, 1. Raiz de 1, 1. 1 menos 1, zero. Indeterminado. Quem causa o problema para mim? Quem causa o problema para mim é o x. Porque é sempre x o oposto do número. Qual o oposto de zero? O oposto de zero, não tem oposto, é o próprio zero. x mais zero é x. x menos zero é x também. Então, toda vez que está tendendo a zero, que é um polinômio, quem vai causar o problema para mim é a própria variável. O caso aqui é x. Certo? E observe, Anny. E observe que eu vou ter que fazer um jeito de aparecer x em cima e x embaixo. Para poder cortar um com o outro. Que é isso que causa o problema para mim. Não é quem causa o problema? É. Então, tem que fazer aparecer em cima e embaixo. Só que observe que em cima tem duas vezes o x. E aparece x ao quadrado. O que será que vai dar disso aqui? O que será que vai dar? Limite de x tendendo a zero. O que eu vou fazer agora, Jéssica? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho um número aqui e tenho uma raiz com sinal de negativo. O que você acha que eu vou fazer lá na minha prova? Eu vou colocar o mesmo número, a mesma raiz. A mesma! Não vou mudar esse sinal. Não é esse sinal que eu mudo. Eu mudo o sinal de quem está fora da raiz. Se aqui está negativo, aqui é positivo. E aí vai ficar limite de x tendendo a zero. De x ao quadrado vezes 1 mais raiz de 1 menos x. Sobre aqui, aqui eu aplico o produto notável. Tem os mesmos valores. Eles estão multiplicando. Um negativo, um positivo. Um ao quadrado, um. Raiz ao quadrado some a raiz. E vai ficar 1 menos x. Porém, vai ficar com sinal negativo. E aí vai me aparecer assim, ó. Limite de x tendendo a zero. De x ao quadrado vezes 1 mais 1 menos x dentro da raiz. Sobre 1 menos 1. Esse sinal de menos muda o sinal de tudo que está aqui dentro, hein? Esse fica negativo e esse fica positivo. Olha que lindo! A matemática não mente para a gente. Ela não mente. E também não tem mágica. Não tem. A partir do momento que você começa a entender essa parada. A partir do momento que isso começa a fazer sentido para você. Quando você aprende limites de verdade. Dá até prazer de você estudar isso aqui. Num sábado à noite. Você abre um vinho. Corta um queijinho. Põe uma acelha vela. Assim, ó. Acelha vela. Abre aquele vinho, ó. Ó. E corta um queijinho. E começa a fazer a lista de exercícios. Até arrepia, velho. É lindo. É fantástico. É demais. É demais. Você fala, eu estou entendendo essa parada. Essa parada faz sentido. E olha como faz sentido. 1 menos 1 eu corto. Deu zero. Sobrou limite. De x tendendo a zero. De x ao quadrado vezes. 1 mais raiz de 1 menos x. Sobre x. Quem causa o problema pra mim? O x. E olha aqui, ó. Tem x aqui. Tem x aqui. x ao quadrado dividido por x. Você não me erra isso na prova, hein? Potenciação. Tem que saber potenciação. x ao quadrado sobre x dá x, né? Divisão de potência de mesma base. Mantenha a base e subtraia os expoentes. O expoente de cima é 2. O de baixo é 1. Subtraia o 2 menos 1. 1. E lá na convenção internacional de matemática em Paris, lá na França, nem eu nem você estávamos convidados. Eles falaram, quando for 1, não é obrigado a deixar o 1. Você pode omitir o 1. É opcional o 1, ok? Lá na conferência de Paris. Eu e você não estávamos lá, mas eles combinaram isso. Então, vai dar x elevado a 1, que é a mesma coisa que x. Vai ficar limite de x tendendo a 0, de x, porque eu cortei com esse, certo? x ao quadrado dividido por x deu x. 1 mais raiz de 1 menos x. Agora eu substituo 0 em todo lugar que tem x. E o que vai acontecer? Vai dar 0 vezes 1 mais raiz de 1 menos 0. Isso vai dar 0 vezes 1 mais 1 menos 0 dá 1. Raiz de 1, 1. Isso deu 0 vezes 2. E 0 vezes 2 é 0. Eu te pergunto, isso está correto ou isso é uma indeterminação? Está certo ou eu preciso fazer mais alguma coisa? Gente, está certíssimo. Não tem erro nenhum e não tem mais nada o que fazer. Por que eu parei para fazer essa observação? Porque tudo o que eu passo para vocês aqui, eu passo lembrando de quando eu estudava, das dificuldades que eu tive e do que eu vi os meus alunos passarem a dificuldade que eles tiveram. As pessoas confundem isso que é uma indeterminação que não é 0. Confundem com isso. Isso aqui eu não sei quanto que dá. Não é 0. Não é. Pode ser que dê 0. Mas quando está desse jeito aqui, eu não posso afirmar que é 0. Eu tenho que resolver a indeterminação, que é o que a gente está fazendo. Agora, isso aqui não. Isso aqui é um valor. É 0. É nada. É o nada. Eu cheguei a essa conclusão, que o resultado deste limite é 0. Quando esta função, nesta função, quando o x tende a 0, o meu y tende a 0 também. A grosso modo, eu vou pegar ali aquele pedacinho para desenhar, é como se tivesse um gráfico. Esse gráfico faz isso aqui. Sei lá, o desenho do gráfico. Eu só sei de uma coisa. Quando o meu x se aproxima de 0, quando eu enganar o 0x aqui, a 190, a 70, a 30, a 0 é aqui. Quando o x se aproxima de 0, o y também se aproxima de 0. Então ele passa aqui no meio. Só que tem um detalhe. Existe o limite. Quando o x se aproxima de 0, y se aproxima de 0 também. Isso é o limite. O limite é quando está próximo, quando está chegando, quando está quase lá, mas não está lá. E o limite não tem nada a ver com a função naquele ponto. Não existe função. A bolinha não está pintada. Não existe função. Quando eu enfio o 0 aqui, eu não chego num resultado. Eu chego numa coisa desconhecida. Mas quando está no limite, quando está próximo, o meu eixo x também está próximo de 0. Se fosse o limite x tendendo a 3 e dava 0, seria assim. Vou outro gráfico aqui. Vou apagar. Tira o print primeiro disso aqui. Tira o print. Tirou o print. Imagina que fosse o limite. Imagina que fosse o limite de x tendendo a 5 e dá-se 0. O que eu queria dizer isso? Aí ia ter um gráfico. Não sei qual gráfico. Não importa o desenho dele nesse momento. Eu só sei de uma coisa. quando x se aproximou de 5. O 5 está aqui para o lado positivo. Aqui é o meu eixo y. O meu eixo y se aproximou de 0. Teria uma bolinha aberta ali no 5. E no y, 0. Se o professor falasse assim, não há questão. Resolva o limite e desenhe o esboço de um gráfico qualquer, não é o gráfico perfeito, um gráfico qualquer para representar esse limite. Poderia ser isso. Um gráfico qualquer, qualquer, eu não sei o desenho do gráfico, gráfico qualquer, poderia ser isso aqui. Se o objetivo é só representar o limite, só representar o limite, quando x tende a 5, nesse caso que eu estou falando que x tende a 5, poderia ser isso aí. Quando x se aproximou de 5, o meu eixo y se aproximou de 0. Certo? Como deu 0? E a bolinha tem que estar aberta. Aberta. Beleza? Beleza? Beleza?